Olá pra você! Como é que você está? Bem? Espero que bem. Meu nome é Wesley Pena e hoje eu vou falar tudo sobre planejamento financeiro. É, tudo é muita coisa, né? Vou tentar ser o mais direto e simples possível. Mas quem vai falar isso pra você? Ah, meu nome é Wesley Pena, tenho mais de seis anos no mercado financeiro, atuo com diversas áreas desse mercado, decidi justamente criar esse canal pra te ajudar com diversos termos aí, provavelmente se você está procurando sobre isso, você quer saber mais temas sobre o mercado financeiro. Então, vai lá, se inscreve no canal, tem bastante vídeos aí pra tentar te ajudar justamente com esses temas e eu vou tentar te ajudar hoje falando sobre planejamento financeiro. O que é planejamento financeiro? Planejamento financeiro é basicamente entender tudo o que acontece na sua vida financeira durante toda a sua vida. É toda, toda, toda a sua vida. Então, pensa assim, se você hoje começa a investir e você tem 30 anos, concorda comigo que você vai viver até os 70, 80, até mais, né? Então, o planejamento financeiro leva de toda a sua vida. É um acompanhamento eterno. Na verdade, eterno de acordo com a sua vida, né? É até o final da sua vida. E também pensando até em sucessão. Então, o planejamento engloba investimentos, engloba planejamento de aposentadoria, engloba planejamento fiscal, engloba sucessório. São todos pontos ali que interferem após o momento da sua vida, né? Então, cada um tem a sua interferência, cada um tem o momento ali principal que isso acontece. Então, depende muito ali de como você vai fazer a estrutura da sua vida financeira. Porque algumas pessoas, no início, iniciam muito cedo e um momento onde elas não podem tomar mais risco. Então, existe um planejamento financeiro mais arrojado para essas pessoas. Algumas outras pessoas são mais conservadoras e elas precisam de planos de investimento mais conservadores, porque talvez elas estejam mais velhas, elas tenham idades mais avançadas, ou elas já têm até um patrimônio mais bem consolidado e elas querem tomar menos risco. Tudo isso depende do seu perfil de investidor. Quando falamos sobre planejamento financeiro, uma das principais coisas para montar o planejamento financeiro é entender o seu perfil de investidor. Eu sei que esses termos devem estar complicados, então, se você quiser saber o especificado, eu vou deixar um link aqui para o nosso e-book, para os nossos materiais, para você ali poder se ajudar, eu te ajudar, no caso, a buscar essas informações de como pode melhorar a sua estrutura financeira, justamente com conhecimento. E aí, o planejamento financeiro, ele engorda justamente isso, né? Entender toda a sua vida financeira hoje e pensando como que ela vai ser daqui nos próximos 30, 40, 50, 60 anos. Desde que isso possa... Isso vai ser adaptado. Eu acho que a questão é, não existe nenhuma fórmula mágica dentro do planejamento financeiro para a sua vida. Existe estratégia de acordo com o momento. Cada momento pede uma estratégia financeira, cada momento vai ser um modo de execução. Então, vamos supor, se você está vendo esse vídeo e você tem 40 anos, dos 40 aos 50, vai ter que acontecer algumas coisas na sua vida. Depois dos 50 e 60, vai acontecer outro conjunto de coisas na sua vida. Cada momento que acontece isso, existe uma estratégia para esse momento. As coisas mudam, o mundo muda, a sua vida muda. Às vezes você está lá de boa e aparece um filho, ou você aparece um neto, ou você recebe uma proposta para trabalhar fora do país, ou você fica desempregado. Cada momento disso é uma estratégia. E concorda comigo que o planejamento é justamente isso? Nós temos um caminho que você vai seguir, o planejamento financeiro justamente tenta traçar esse caminho, mas se acontecer alguma coisa, você muda a rota, mas o ponto de chegada é o mesmo. Então, pensa comigo. Você quer fazer uma viagem até a praia, só que tem um trajeto que você escolheu que você vai seguir. Se acontecer alguma coisa e a estrada está fechada, você ainda vai para a praia, para aquele ponto, onde você reservou o hotel e tudo bem. Você vai só escolher uma outra rota, um outro caminho. Pode ser mais demorado, pode ser mais rápido, pode ser mais fácil, pode ser mais difícil, mas o ponto de chegada você já decidiu. A questão é como você vai mexendo nesse caminho. O planejamento financeiro é justamente entender esses momentos que você está na sua vida e caminhando ali, montando a estratégia para você chegar no seu grande objetivo ali, que é a liberdade financeira, pensar em deixar recursos para as suas próximas gerações. Tudo isso de uma forma mais simples, para você entender, mas com profissionais qualificados. acho que é uma coisa é você agora, que você está vendo esse vídeo, buscando informações para começar a entender. Claramente, acho que esse é um ponto muito importante, mas é muito importante você ter pessoas bem qualificadas para te auxiliar. E a questão é pessoas de confiança. Acho que todo mundo deve ter entendido. Acho que pessoas com muito sucesso, famílias de muito sucesso, tem. Provavelmente você deve ter visto isso. o médico de confiança, o advogado de confiança, o engenheiro de confiança e o planejador financeiro de confiança. Então, busque alguém de confiança. Vai ser mais caro? Provavelmente. Não tem nada de boa qualidade que seja barato. No longo prazo, esse desconto vai fazer diferença na sua vida. Então, busque bons profissionais para te auxiliar e busque conhecimento. É um das pontas. Se você gostou desse conhecimento, deixa o like aqui. Se inscreve no canal, clica nesse botão para se inscrever. Compartilha. Deixa nos comentários se você quer saber alguma outra informação, algum outro tema ali que possa ser útil para você. E eu espero poder te ajudar com tudo isso. Tá bom? Muito obrigado e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.